Minha casa tá a Crack House do Don Welly. Disfarça o cansaço e o que sinto na pele. Minha esperança pede que eu tolere. Uma hora gira a roda. Sei que tá tudo foda. Você só não pode se esquecer que eu sou a última a morrer. Hoje eu tenho alguma bonança. A tristeza se amansa apesar do vinho a som de The Wall e o repeating Tears Bright On The Run. Encaro tudo com responsabilidade. A carência não é novidade. A vida tá pesada, Benzinho. Traz carei e o teu mel pra mim. Enquanto vago entre os demônios sem consciência. Proletários num tipo de demência. Explorados e acostumados com esse mundo de terrível vivência. Mãe. 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 O banheiro da fábrica é o meu muro das lamentações. Logo eu cheio de contestações caí na pior das frustrações. Tudo bem eu tinha outras opções. Traficar ou brincar de ali babá e os quarenta ladrões. Às vezes repenso minhas vocações. Mas o fato é que eu não sou tão forte quanto os outros peões. Que movimentam submisso os patrões como locomotiva que puxa os vagões. Retrato só uma juventude amargurada. Brincando de vizinho um homem na estrada. Cada qual com seus infernos. Eu pareço Chaplin em tempos modernos. Com medo do hospício. Transformo as neuras de ofício em eterna arte. Nós, geração de depósito de mágoas. Buscamos nas águas sagradas da pia uma renovação. Nossos heróis morreram de overdose. E não é só sexta-feira. Toda sexta-feira é só cirrose. Quanto mais eu luto pela vida, mais ela me esfola. Me diga, Cartola. O sol não será?